Ah, Gene, vai tomar no cu Hey, eu tinha roupa canta tipo o Michael O pai congelado, mais gelado que o article Pulei no seu bloco, não igual pulei com o airplay Fiz o homerun no seu bloco, tipo o baseball Hoje não tem fanta, então joga ali na pegou Falei no com heavy beat, eu não sou megal Tá mexicano, o nome dele é Pedro E a mercadoria, ele guarda no somberto As balas tão voando, tipo quando frita bacon Ele tá no trip, ele sabe quando eu chego Deixa eu ver o beat, quero saber do dinheiro Quero a sua pussy beat, eu não quero dangle M16 faz dançar tipo prego M16 faz dançar tipo valsa M16 faz dançar tipo tango Muita munição, essa porra nem escassa Aquele nego faz o rally shake Se tremeu todo quando eu pulei com a AK Ela falou pra mim, crush eu nunca dei Mas entendo tudo de vez, eu fiquei tipo Hein? What? Bitch? Não menti pra mim Eu não sou o primeiro rapper a entrar aqui God damn! Eu acho que essa bitch é uma grouping Então eu coloquei duas camisinhas no meu dick Basta de morango, o nego eu tô ficando local Rota pra caralho, eu tô andando pela lua Sua bitch na minha cama, totalmente nua Tô sentando na minha vara e não tá na sua Damn! Receba a verdade nu e crua Real street shit, sempre tô na rua Esses rappers são atores, geral sabem, vocês atuam Essas beats são atores de cipai, eu quero duas E ai! É o flow, bitch, bitch É o flow, bitch, bitch É o rush É o rush, peraí É o rush, peraí Peraí, oh Peraí, oh É o rush na pista, então todo mundo olha Rush começa a dançar e todas as calcinhas se engolam O pulso dela é uma piscina, eu vou precisar de uma boia Ela veio pro Brasil só pra caçar minha jebóia Peraí, oh Tchiqui, tchiquiê, tchiquiá Botei um tuto no fuzil, ele vai te ensinar dançar Chega de putarinha e volta pro tema já é Então vou te perguntar Who's B? Fudendo watch holes tipo Michael Choppa vai deixar tua cara feia igual Michael Na atividade pop niggas eu sou rei Vou bater na bunda dela igual o pai do MJ Blackpaw é muito lindo, eu sou um Jackson Cê só atira quando se ia jogar Playstation Cês acertaram mais uma vez Tipo Michael no Brasil, rush não liga pra vocês Mano pra essa mina tipo Drilla Seus mano são lerdão, os meu é tudo Drilla Cê continua achando que eu não matei ninguém Mas todo mundo aqui sabe que eu sou um Tila Cê sabe Não toca no meu AKN Sarra no bico do meu AKN Não gosto de vadia suja, eu amo higiene Cuida do teu cacheado, eu vou te dão pra antene Não toca no meu AKN Sarra no bico do meu AKN Toca no meu AKN Sarra no bico do meu AKN Não toca no meu AKN Sarra no bico do meu AKN Toca no meu AKN Sarra no bico do meu AKN É o rush É o Billy Jane, lil bitch É o flow Billy Jane, lil bitch É o flow Billy Jane É o flow Billy Jane Hih!